Ora, boa tarde, portanto, o que eu venho aqui apresentar hoje é um projeto que já terminou há quatro anos, talvez, mas agora já temos os resultados finais, já temos as patentes internacionais, portanto já se pode fazer publicação e apresentação destes projetos. O projeto em causa chama-se e-garment, portanto, ou inteligente garment, portanto, digamos, roupa se vocês quiserem inteligente, ou neste caso, fardamente inteligente, talvez seja a palavra mais adequada, e o IT, basicamente, foi responsável pela implementação da parte de telecomunicações deste projeto. Portanto, isto foi um projeto, foi basicamente um consórcio que incluiu uma unidade de investigação, que foi o IT, portanto, a iDreams, que é uma empresa que vocês devem conhecer bastante bem, aqui da zona de Lisboa, portanto, mais na área do software, e o Miguel Rios Designer, que é um design de roupa, literalmente um design de roupa, e que aqui nos ajudou a integrar todo o sistema, portanto, para tornar isto não um projeto académico, mas uma coisa que tivesse aplicação e, quem sabe, se correu bem, venda, não é? E tivemos ajuda ainda da Proteção Civil de Portugal, que especificou todo este sistema. Portanto, basicamente, qual era o problema com que nós nos deparamos? O problema com que nós nos deparamos, e ainda continuamos a deparar, é que há uma quantidade de fogos muito significativa anual, portanto, uma quantidade de incêndios, se vocês quiserem, muito significativa, e além disso, existe um número elevado de pessoas que, de facto, morrem, tipicamente bombeiros. E, tipicamente bombeiros, todos os anos, infelizmente, nós ouvimos que há um ou dois ou três, neste ano, por exemplo, houve 17 mortos, porque foram apanhados no fogo, porque não sabíamos onde é que eles estavam, portanto, como não sabíamos onde elas estavam, eles não podiam pedir socorro, porque não conseguiam pedir socorro, portanto, por mais que gritassem, ninguém os ouvia, portanto, não tem outra forma, ou não tinham outra forma de comunicar com as unidades de backup. E, portanto, surgiu, como eu já vos disse, com este consórcio, surgiu a possibilidade de pensar num sistema que permitisse a um bombeiro, e aqui estamos a aplicar a um bombeiro, mas, obviamente, nós podemos levar isto para ambulâncias, portanto, para médicos no terreno, para polícias, para militares também, portanto, podemos levar isso para uma panóplia muito grande de aplicações, e o conceito qual era? O conceito era eu ter informação biométrica do bombeiro, basicamente ter uma ideia se o batimento cardíaco funciona, portanto, se ele ainda está vivo, ter uma ideia da temperatura à volta do bombeiro, ter uma ideia de qual é a posição do bombeiro, ou seja, se o bombeiro caiu, se o bombeiro se mantém em pé, se o bombeiro está ajoelhado, portanto, qual é, digamos, a forma em que o bombeiro está, e ter, principalmente, a posição georreferenciada do bombeiro, ou seja, a posição GPS do bombeiro, para eu poder lá chegar. Além disso, também, seria muito interessante ter uma forma do bombeiro pedir socorro. E, portanto, nós já vamos ver como é que nós implementamos essa possibilidade. Desafios. Bom, um dos grandes desafios que encontramos logo foi, um bombeiro normalmente está no meio, e neste caso estamos a falar de bombeiros florestais, está no meio de uma floresta. Portanto, por vezes, a cobertura GSM não existe. Não temos telemóvel no meio da floresta. Portanto, um dos grandes problemas que tínhamos era, tínhamos de arranjar um sistema que me permitisse tirar a informação rádio do bombeiro de lá. Mas, ponto logo seguinte que era, eu, para tirar e para ter um sistema de rádio que imita a grande distância, eu posso fazê-lo se tiver antenas muito robustas. Mas eu aqui estou a falar de um homem, portanto, eu não lhe vou meter uma antena, como na tropa eles têm, tem o rádio e depois anda aqui com uma antena muito grande às costas, mas eu aqui não poderia fazer isso. E não poderia fazer isso porque o bombeiro tem de atacar o fogo. É para isso que ele lá está. E ao atacar o fogo, como nós vamos ver, há problemas inerentes. Por exemplo, uma das coisas que nós pensamos foi porque não colocaram uma antena nas costas do bombeiro. Mas o bombeiro anda com a mangueira às costas. Portanto, a antena rapidamente se iria partir. Portanto, houve uma quantidade de problemas que nós começamos a verificar que era necessário pensar com mais cuidado. E, basicamente, o que nós pensamos, então, foi construir um fato, isto era o protótipo inicial, construir um fato completo de ataque a fogos, que tivesse embebido uma quantidade de tecnologia que me permitisse fazer isto tudo que eu estava a tentar especificar de uma forma eficiente e robusta e, principalmente, que me atualizasse uma base de dados que fosse acessível via web. E, portanto, significa que eu posso estar em qualquer parte do mundo e posso ver a minha equipa no terreno. Isso era muito importante porque, como vocês vão ver, permitiu-nos levar isto para PDAs, permitiu-nos levar isto para centros de monitorização que estão dentro de camiões, permitiu-nos levar isto para qualquer lado. desde que eu tenho acesso à net, eu consigo ver onde é que está e o que é que está a acontecer ao bombeiro. Portanto, o que é que nós, então, do ponto de vista de telecomunicações, e já agora eu hoje vou falar tipicamente dessa vertente, não das outras vertentes, do ponto de vista de telecomunicações, o que é que nós idealizamos? Percebemos primeiro que, num ataque à florestas, eu tenho os bombeiros, propriamente dito, portanto, os operacionais, tenho um chefe, digamos, um manager, que está ao pé do bombeiro, portanto, o chefe da equipa, tenho um coordenador que está tipicamente num centro de controle, em Portugal, que eu saiba que temos um caminhão de tiro destes, portanto, que está em reta guarda a monitorizar as equipas que estão à volta do ataque de fogos, e depois, obviamente, temos o quartel-general, digamos, do bombeiro, a série dos bombeiros. Como nós, como eu vos disse, não queríamos usar antenas muito grandes aqui no bombeiro, portanto, não queríamos daquelas antenas militares, que andam aqui com um bipólio muito grande, portanto, a primeira coisa que nós pensamos foi colocar um emissor, via satélite, no próprio bombeiro. Bom, mas isso levava-nos a problemas. O primeiro problema é que o bombeiro, quando entra dentro de uma floresta, está debaixo das árvores, e, portanto, normalmente, também aí eu tinha problemas de comunicação com via satélite. E, além de estar debaixo das árvores, tinha um outro problema, que era a bateria. Portanto, era muito interessante, mas com um módulo, e nós estamos a falar, por isso é que eu disse no início, este projeto já acabou há 4, 5 anos, nós estávamos a falar naquele tempo, e, portanto, as unidades para via satélite consumiam bastante. Portanto, essa não era a solução, meter um módulo via satélite, diretamente do bombeiro para o satélite. Portanto, o que é que nós pensamos? O que nós pensamos, depois de falar com a Proteção Civil, é que chegamos à conclusão que o carro dos bombeiros não estará, ou tipicamente o tanque, não estará a mais do que 300, 400 metros de bombeiro. Tipicamente, isso são, disseram-nos que 90% dos casos o tanque estará nessa distância. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi construir uma rede, na altura foi uma rede do HF, entre o bombeiro e o carro dos bombeiros. Portanto, neste momento, ou neste caso, o tanque dos bombeiros. E é o tanque dos bombeiros que é a minha central, digamos, de controle de telecomunicações e isto tudo. Portanto, no caminhão dos bombeiros, o que nós montamos, então, foi uma unidade que liga aos bombeiros e uma unidade que liga ao satélite. Bom, na prática, para ser, como vocês vão ver, o que nós montamos aqui dentro até foi uma unidade que liga à GSM, porque é muito mais barato que a comunicação satélite, e quando o GSM não existe é que se liga ao satélite. Estas ligações são todas dados. O que é que isso significa? Significa que eu mando dados via IP para uma determinada base de dados, atualizo a base de dados, e, portanto, toda a gente tem acesso a este cenário de comunicações. Implementamos também uma ligação com o chefe de equipa, que é uma ligação Wi-Fi que lhe permite ter um PDA, e ele estar ao pé do caminhão e estar a ver o que é que está a acontecer com a equipa à frente, mesmo que ele não a veja. Mas, portanto, tem essa informação no caminhão. Do ponto de vista do fato, então, o fato externo segue as normas europeias para ataques de fogos florestais. A única coisa que nós colocamos, que eu vou explicar aqui um bocadinho, foi aqui um, isto é basicamente um manipulo, que o bombeiro pode segurar e puxar, e, portanto, quando ele puxa vai abrir um circuito que dá um alarme. Portanto, eu sei que há ali um problema. E esse alarme é eletrónico, portanto, na base de dados vai aparecer uma luzinha a dizer que aquele bombeiro está em perigo, e ele liga um besouro, não sei quantos DBs, que fica a tocar enquanto alguém for ter com ele. Portanto, o besouro não para. O fato interior consiste, basicamente, num backpack, ou, ou seja, numa mochila, agora se ia andar para trás, porquê? Porque nós começámos já a perceber que isto era muito interessante, mas os fatos vêm todos sujos. Portanto, devem ser lavados, de vez em quando. Portanto, nós não podíamos integrar, e aqui o Miguel Rios, o designer, foi fundamental para percebermos isto. Portanto, um engenheiro normalmente não olha para estas coisas, não é? Portanto, nós tentámos logo meter no saco a eletrónica, no saco, peço desculpa, no casaco a eletrónica toda, e chegámos à conclusão que, de facto, de vez em quando, temos de lavar a roupa, ou de vez em quando, e neste caso era todos os dias, sempre que fosse para o terreno, eu tinha de ter um processo de manutenção, e, portanto, o que foi feito foi colocar toda a eletrónica numa mochila que está, de facto, às costas do bombeiro. E depois já há uns, digamos, umas ligações que ligam à eletrónica, porque há alguma eletrónica que vai dentro do fato. Que eletrónica é essa? Eu tenho dois sensores no braço para medir batimento cardíaco, temos, se houver um sensor para notar se eu estou a dobrar ou não o braço, aqui, outro no cotovelo, outro na perna e aqui atrás nas costas, e, além disso, ainda temos um acelerómetro e um giroscópio. Portanto, basicamente, o que é que nós queremos saber? Queremos saber se ele caiu, se não caiu, se está de pé, se está a fazer... Portanto, nós conseguimos recriar, digamos, a três dimensões, como é que estará o bombeiro no terreno. As calças também têm, e este foi um grande problema, que foi as calças e a parte de cima, por exemplo, são duas peças e, portanto, como é que eu ligava a eletrónica de um lado ao outro, e temos de ver que são homens que estão com mangueiras, que estão a correr, que estão a mexer-se, e, portanto, foi bastante complexo, mas conseguimos arranjar um conector, basicamente o bombeiro que tem de fazer, como nós já vamos ver, veste as calças, liga o conector, veste o casaco e está operacional no terreno. E aqui nos joelhos estão aqueles sensores para eu saber se ele tem a perna dobrada ou não. A caixa, como eu vos disse, tem aqui um besouro muito grande, isto é basicamente um besouro de vários DBs para o caso de emergência. Portanto, ele, não só eu tenho a informação, como eu disse, do GPS, mas ele também fica a fazer barulho. Portanto, mesmo num cenário de fogo, se estivesse próximo, mas vamos imaginar que estava próximo, mas ele caiu, portanto, eu não consigo ver, eu consigo ouvir, pelo menos, alguma coisa. Aqui temos duas antenas. Temos uma antena que é a ligação UHF, portanto, do bombeiro para o caminhão, e temos outra ligação GPS. Curiosamente, chegamos à conclusão também, e esta é a parte da engenharia que eu acho que é muito interessante, normalmente não se ensina nas nossas universidades, estamos muito na parte mais académica, mas é interessante ver que, usando, digamos, os tecidos que estavam normalizados para utilização ou para ataque a fogos florestais pela comunidade europeia, chegamos à conclusão que esses tecidos para o UHF, perfeito, portanto, não tinham a tonação, era quase irrelevante, para GPS perdia o sinal, portanto, teria, pelo menos, nós medimos, tipicamente, 5 a 10 dB de atonação, e, portanto, por vezes eu ficava sem sinal de GPS. O que é que nós tivemos de fazer nesse caso? Tivemos de fazer um buraco, colar outro tecido de cima, cozer, e um tecido que fosse permeável ao GPS. Portanto, este é o procedimento de vestir, também foi especificado pelo designer, portanto, eu visto as calças, visto o backpack, ligo aquela ficha, visto o casaco, e a partir daí tenho a roupa vestida. É curioso que tivemos de especificar isto para os bombeiros, portanto, ainda haver um mapa para ele saber qual é a sequência de vestir-se, isto não funciona, e esta é a situação em que eu vos disse de emergência, portanto, eu só tenho de abrir uma parte do fato, puxar um manipulo que ali está, e a partir do momento que puxou, eu mando a informação por rádio a dizer que há emergência, e ele fica a fazer, digamos, um certo barulho naquela zona. Em termos de telecomunicações, então, o que é que nós lá temos? Mais uma vez, eu volto a dizer, se fosse hoje eu não usava estas coisas, portanto, já usava outras coisas mais robustas e mais recentes, portanto, na altura, o que é que nós usamos? Usamos para comunicação via satélite o módulo da Global Star, portanto, era basicamente um telemóvel tipo Global Star, só que depois tinha uma antena externa, portanto, basicamente esta antena estava em cima do caminhão, e usamos um módulo GSM, que se havia na altura era só GPRS, portanto, usamos o módulo GPRS e colocámos também. Portanto, tudo isto estava dentro de uma caixa, que é basicamente um PC, curiosamente, e isto também é importante dizer, um dos problemas que tivemos logo foi este PC não podia ter disco, porquê? Porque o caminhão anda no meio do terreno. Hoje de manhã havia um caso aí, noutra apresentação, em que andavam, queriam fazer exploração de Marte com um disco rígido, era um disco rígido a andar a saltar, não é conveniente, e, portanto, na altura, hoje é muito simples, hoje eu vou à net, faço TinyOS, e aparecem logo milhões de soluções freeware para instalar. Na altura não havia, e, portanto, tivemos de adaptar o Linux para conseguir arrancar através de uma pen e, portanto, conseguirmos ter tudo numa pen, que na altura também o máximo de pens seriam à volta dos 8 GB. Não teria mais que isso, hoje, como eu disse, poderíamos ter outras coisas muito mais interessantes. Do ponto de vista do UHF, nós utilizamos os módulos proprietários, portanto, basicamente comprámos os chips, integrámos-los no Instituto de Telecomunicações e construímos uma rede nossa. Portanto, era uma rede com módulos do UHF que nos permitia ter até, salvo erro, 256 bombeiros por equipa, o que significa que cobria perfeitamente as nossas necessidades. E depois também lá colocamos, como eu disse, um módulo Wi-Fi dentro do caminhão para que se eu tivesse um PDA ali ao lado pudesse aceder à base de dados e, portanto, pudesse estar a ver o que é que se estava a passar. Fizemos alguns testes no terreno, portanto, conseguimos ver, por exemplo, nestas situações, ou seja, situações de 60 metros, 70 metros, 100 metros, portanto, que cumpria perfeitamente o que tinha sido especificado e esta situação aqui, portanto, tinha inclusive, estava por trás de montes e, portanto, do ponto de vista do UHF, funcionava bem. Se o bombeiro tivesse costas para o caminhão. Obviamente, porque a antena está aqui atrás. E, portanto, como a antena está aqui atrás, esse foi um problema que nós encontramos, mas também não nos preocupamos porque a proteção civil disse tipicamente as mãos de costas para o caminhão porque a mangueira vem de trás e, portanto, eles estão assim. Portanto, isso passou-nos os mínimos requisitos. Depois, eu no fim, vou-vos já falar o que é que nós andamos a fazer, entretanto. Bom, do ponto de vista do software, isto já foi uma parte da iDreams, portanto, nós temos dois microprocessadores dentro da caixa. Um microprocessador trata dos sensores todos, o outro microprocessador trata do GPS e da comunicação. Portanto, temos lá dois processadores ligados entre eles. O que nós implementamos em termos de sistema, portanto, o conceito qual é? O conceito é o seguinte, a partir do momento que o bombeiro sai do quartel dos bombeiros, ele sabe para onde vai, porque houve um fogo no sítio tal, portanto, a partir do momento que ele sai e sabe para onde vai, o sistema começa-lhe a descarregar para dentro do computador do carro os mapas do sítio para onde ele vai, tipicamente daquele spot. Mal o carro tem estes mapas, vai começar a pedir mapas ao lado, e, portanto, isto estava, se ao ver, eram em três níveis. Portanto, ele ia para aquele spot, carregava aqueles mapas e mais dois níveis de mapas à volta. Obviamente, se fosse hoje, eu ia ao Google Maps, na altura usávamos os mapas militares, que era o que nós tínhamos disponível. Nessa situação e, portanto, nesse trajeto, em princípio, a GSM, e, portanto, eu utilizava a GPRS para fazer download-se para dentro da caixa. Conforme eu, depois, já ando no terreno. Obviamente, eu tinha de atualizar os mapas que estavam localmente guardados nesse cenário. A iDreams também, obviamente, dedicou-se a construir todo o servidor que, digamos, disponibilizava toda essa informação que nós recolhimos no terreno e a disponibilizar também alguns clientes para PDA. Por exemplo, este era o exemplo, isto era a parte de inicial e, depois, esta era a parte, mais uma vez, na altura, não havia Google Maps. Portanto, usávamos nossos próprios mapas e, portanto, tínhamos o mapa. Temos aqui hoje duas equipas no terreno e, se nós fizéssemos zoom, podíamos ver o que é que estava a acontecer com as equipas e, se clicássemos num, aumentíamos a sua ficha toda, situação biométrica, etc. Bom, isto foi implementado, ou seja, implementámos um fato, ou melhor, implementámos cinco fatos. Esses cinco fatos foram construídos e foram testados e certificados e, como eu vos disse, tivemos inicialmente uma patente nacional, agora já temos também a patente internacional. A patente internacional, tipicamente, é a Europa, Estados Unidos, Japão, Austrália, talvez, portanto, já tem um número de países significativo. Estes fatos foram testados em situação real por uma equipa de bombeiros e dois deles foram destruídos. Um foi destruído numa instalação, portanto, para verificar se cumpre os níveis técnicos, digamos, do facto, temperatura máxima, resistência, etc. E outro foi destruído no terreno, exatamente num... Não era um fogo real, mas na escola de bombeiros, eles têm a possibilidade, como nós vamos ver, de que atiam pequenos fogos, portanto, para poder fazer testes reais dessas situações. Portanto, aqui é a situação em que o bombeiro está a vestir o fato, portanto, o fato está aqui no bombeiro. Esta é a situação da instalação das antenas no caminhão, do computador dentro do carro, portanto, aqui a panopla de antenas que vamos ter é muito grande, temos uma antena Wi-Fi, temos uma antena GSM, temos uma antena Global Star, temos a antena UHF, pelo menos, e temos uma GPS também, porque depois, entretanto, no caminhão também colocámos GPS e um sensor do tanque. Portanto, eu podia saber se o tanque está vazio e, portanto, aí já não era o Field Operation, digamos, mas era o responsável máximo que estava acima, podia saber como é que os seus tanques estavam no terreno, e se tinham água, se não tinham água, etc. Este é o cenário em que foi, portanto, um cenário de fogo, em que foram testadas as distâncias, portanto, a que o bombeiro estava, e, portanto, passámos essas distâncias todas, conseguimos cumprir, digamos, as especificações que a Proteção Civil utiliza para fogos flutistais, e esta é a situação, portanto, em que o chefe no terreno estava a ver onde é que estavam os seus homens, e como é que estavam os seus homens, etc. Portanto, esta situação em que o bombeiro se baixou foi para perceber se os sensores estavam, de facto, a funcionar ou não. E, pronto, portanto, em termos deste projeto, correu bastante bem, como vos disse, e, neste momento, o iDreams, que é a entidade, basicamente, que ficou responsável pela comercialização, de facto, anda à procura de parceiros que queiram, obviamente, levar este a um fato adaptado para o mercado. Só para referir, portanto, que nós continuamos a trabalhar nesta área no Instituto de Telecomunicações em Aveiro, principalmente no que se refere à localização, entretanto, e eu ainda não referi aqui, culpa minha, eu acho que não tenho aqui, não, quem patrocinou este projeto foi a Agência Espacial Europeia, porquê? Por causa da componente via satélite, obviamente, e a Agência Espacial Europeia só patrocina projetos para a sociedade civil, ou seja, militares, não são patrocinados pela Agência Espacial Europeia. Em Aveiro, entretanto, estamos a tentar desenhar uma coisa que não é igual, porque não vamos ter informação biométrica, vamos ter, tipicamente, posição para a Marinha, ou seja, para a possibilidade de eu ter os marinheiros localizáveis, e, além disso, uma das coisas que nós temos já andado a estudar é exatamente a situação de que não é só quando o marinheiro está a virar de costas, é, portanto, a possibilidade de ter monitorização do marinheiro, seja ele virado como estiver para o central. E o que nós temos estado a estudar agora é a possibilidade de usar, por exemplo, cabos radiantes, à volta, tipo cinto, que me permitem fazer um diagrama de radiação à volta do corpo de uma pessoa, e, portanto, ter informação à volta dele, seja na direcção em que eu estiver. Muito obrigado. Muito obrigado. Questões? Ou toda a gente tem medo do fogo? Não há questões? Eu não tenho uma. Ontem levantaram-me um problema, aqui, por acaso, uma das pessoas que estava cá. Hoje em dia, há uma situação, já deu direita a alguns acidentes, felizmente, tanto quanto sei, nenhum deles foi mortal, que é o problema dos portos náuticos, em particular, da navegação à vela ou dos, digamos, dos kites, dos kitesurfing, em que o desportista fica, ou pode ficar, sozinho, normalmente não tem nenhuma maneira de comunicar, a não ser gritar, muito rapidamente, a partir dos 100 metros, não há grito que se ouça, e mesmo a partir dos, sim, das poucas centenas de metros, para aí 200 ou 300 metros, nem se vê, mesmo que seja do dia, não sei se já tem essa experiência, digamos, um corpo na água, ou tem uma cor extremamente contrastante com o azul ou esverdeado do mar, ou, por exemplo, não se vê, é extremamente difícil de ver. Portanto, eles estavam exatamente a pensar, e ficou uma ideia, de integrar, num fato neoprene típico, um sistema simplificado, sem biometria, mas que permitisse, pelo menos, dizer, ajudem-me. O que é que lhe parece? Se isso tem viabilidade, se não tem viabilidade, qual é a vossa experiência com a Marinha, já agora? Bom, a experiência, eu colocaria isso dois cenários, que é saber se eu quero localizar a pessoa quando caiu, portanto, aí eu sei que há algumas startups aqui em Lisboa que estão a trabalhar nessa área, por exemplo, quando o homem cai do barco, eu referenciei essa posição, e só sei que ele caiu aí, portanto, se, entretanto, a Marinha levar, eu já não sei onde é que ele foi ter. Há a possibilidade de eu também ter, mas isso também já há sistemas desses, em que eu mando um sinal de rádio para o ar, e que eu posso ser, ou seja, monitorizado a alguma distância. A possibilidade que eu vejo em garantir que eu sei onde é que ele está, a única hipótese é meter-lhe um módulo, um módulo, portanto, via satélite, no homem. Aí o problema é sempre o mesmo, é a bateria. Portanto, se ele estiver disposto a estar a fazer desporto com uma bateria amarrada, eu acho que seria relativamente simples de construir. Agora, depende do tempo também que eu, bom, mas assumindo que ele, quando cai, dá a emergência, portanto, teria que é uma ou duas horas, seria razoável, mas mesmo assim eu precisaria de uma bateria significativa. Já agora, com a Marinha, o que se está a fazer não é isso. Portanto, com a Marinha, o que se está a fazer é um, basicamente é um, posso já avançar aqui, é basicamente um relógio estanque, que tem um sinal de rádio, mas que é lido a 100, 200, 300 metros no máximo. Portanto, nós estamos neste momento a trabalhar 2.4 giga, portanto, não podemos ir para muito mais do que isso. Portanto, até 200 metros já testamos, funciona, portanto, nós conseguimos comunicação, e por isso estamos a testar novos tipos de antenas para eu conseguir maximizar a distância de cobertura. Mais do que isso, não consigo. Portanto, nesse cenário, claramente, eu utilizaria um módulo via satélite, com o GPS, mas aí a bateria tinha de aumentar um bocadinho. Muito obrigado. Mais alguma questão? Não, agora, portanto, essa série da bateria, poderia haver a altura de pós, não é? Uma bateria normal, que é de um módulo, quando houvesse um módulo, poderia ter uma bateria, que é uma bateria, que é uma bateria, que é uma bateria, que é uma bateria. Podia, agora eu não sei se essas baterias, celulares, no meio da água, funcionariam. Ou seja, o tipo caiu à água... Não, claro, não é a questão dos tanques, a questão é, eu estou a ver, a pessoa cai à água, e onde é que eu ponho a bateria, para ele estar a receber luz, para alimentar a bateria. Mas é uma solução, obviamente. É, é, é uma solução que está seguida, já existe no VEGF, que o dia de se alvar a obrigatória, portanto, o debate de pregresso, que é tanta determinada alguma coisa, não é uma solução, não é? Assim, como os piquem, o IMAX, não é diretamente ao hotel, podem, desculpa, a minha dúvida qual é? Quando eu tenho um barco, eu tenho uma exposição, sei onde está o satélite, posso montar a antena para cima, dar uma radiação para cima, posso pôr os painéis solares orientados. Quando eu tenho um homem, que em princípio, que eu saiba, não tem chapéu, ou não tem nada na cabeça, portanto, o único sítio que eu tenho, quando ele cai à água, será colocar alguma coisa aqui, se ele ficar assim, ou seja, tenho aí um problema. Eu percebo, nós já estudamos a possibilidade de integrar painéis solares, mas tivemos um problema... Ah, claro que sim, claro que sim. Não, isso obviamente, isso obviamente. O que é o nome da... Eu não me lembro que esse país é o sistema, esse é o fato, como quer que a gente tenha este segue as normas do... Tipicamente europeias, mas não, não, não tinha nenhum tipo, ou melhor, tirando os tecidos, provavelmente, mas tirando os tecidos que dão alguma rusteira à temperatura, digamos, seguem as normas europeias, portanto, não se pensou... Eu sei que há para... Sim, poderia-se fazer uma coisa desse tipo, claro, mas aí provavelmente gastava-se mais bateria, portanto, é um compromisso. Obrigado.